FALTA O MIC NA SALA, VAMO LÁ Caralho, agora... Ih, voltou já A internet tá ficando ruim Mano, não vou desistir dessa partida não Ah, que foto é essa, mano? Ah, vai se fuder, mano Não reclama não, cara É o seguinte Ó, o Apolo Você quer para ou ímpar? Eu quero ímpar Eu quero ser ímpar Então, beleza Ó, no 3 No 3, no 3, vocês vão falar um número, tá joia? O Marco ia falar um número O Apolo ia falar um número Dois juntos Pra gente tirar o barulho aqui online Tá joia? Oxe, mas falar, tipo, qualquer número? É, fala qualquer número Que aí, hein? A gente vai ver ainda Vai, velho Eu não tô vendo Vai 1, 2, 3 1, 3, 8, 8 1, 3, 8, 5 É ímpar Então, velho Apolo Decide Vai começar Ou vai responder Ah, mano Eu vou começar Não, vou responder Apolo responde Então o direito de ataque Mike Zin Só que meu nome é Andrade Vixe, família O bagulho vai esquentar Certo? E aí, Mike Zin Começa Eu nem sei onde tá minha foto, velho Oi, esse aí é o Andrade Que me desclassificou na leste? Sou eu mesmo Eu não vou rimar Enquanto ele estiver aqui, não Isso, viado Eu quero desafiar o Andrade Eu quero desafiar o Andrade Ô, Marcos Que amor que faz seu papel Eu quero desafiar o Andrade Chega aí, Andrade Agora não, viado Depois que desafia aí o Andrade Agora é, mano Primeira batalha da noite Para de tumultuar, Marcos Falou, Prado Quem vai começar? O Mike Toma o beat aí, ó Ô, mano Mas tá travando pra porra aqui Meu negócio, viado É bom que você perde Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Você tá ligado? Não sei o que falar O beat tá travando Mas vou encaixar Sabe, né, mano Meu mano O Apollo Que nessa fita agora Eu vou te matar Ei, mano Tá ligado? Vai pra puta Que pariu Que ódio de você Foi você que trouxe coronavírus Pro Brasil Seu lixo Caralho Inútil Você tá ligado, mano Se você rir, mano Você é muito fútil Mano, você tá ligado Eu fazendo Você sabe Eu rimo aqui no beat Você tá mais feio Que a cara Nessa live da Twitch Ele era mais bonito Careca Agora tá feio Pra caralho Babulha do rio Você tá ligado Agora eu não me atrapalho Você sabe Que agora eu te espanco Vou ganhar de você Nessa batalha E você põe Começou o parcel de frango Porra Eita E aí, e aí DJ, o Liotice e o Bote Solta o beat pra nós É 30 segundos? Ya Pode pá Pode pá Pode pá Pode pá Aham 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 O Mike arrastou a batalha O celular dele veio a travar Virou aqui eu trazer o coronavírus É você com o vírus no seu celular Mano, sem maldade Não dá pra entender Sabe que cê tomou um asteroide É a primeira vez que eu vejo um iPhone 10 Com processador de Android Vai se fuder Que celular ruim que cê tem Mano, aqui eu vou além Sabe que eu ando bem Talento humano Mike, cê não tem Você tá ligado que a polo vai rimando Com certeza toda vez que eu faço rap O seu cérebro pifa Você é tão ruim Que eu tô te ganhando O mesmo tempo que eu tô jogando FIFA Não dá Você é muito fraco Não, mano Te ataco na base E agora a nevada O engraçado é que Ata de batalha com quarentena Cê tem decorada Você nunca para Falar de corona Cê sabe que agora Cê se atrapalha Mas sua zima Aqui vem a tona Batalhou comigo De corona Batalha Isso O que foi isso papai? Isso é o primeiro round Da primeira bela O que foi o primeiro round Certo? Vamos fazer a votação Da seguinte forma Vocês que estão aí No chat Vocês vão decidir Quem levou esse round Tá joia? Pra saber Quem ganhou o primeiro round Você vai votar Um Digita um Pra votar no Apollo E digita dois Pra votar no mic Então a gente vai Abrir a votação Durante trinta segundos Pra vocês votar Um no Apollo Ou dois no mic Lembrando Só dá pra votar Uma vez Então vamos lá Três Dois Um Apollo 1 a 0 Certo? Quebrada Quem terminou Andrade? Começa nessas ideias Foi o Apollo Trinta segundos Certo? DJ Liltice Bote Que tá no comando Dos beats DJ Liltice Não tá aqui Mas o robô dela Tá, certo? Se você tá aí Em casa da energia Bota a mão pra cima E aí DJ? Pode ir pra Vamos Vamos Aê Caralho Só tava DJ Alva Alva Bote É o pai Que tá nos beats O pai Que tá nos beats Respeito Aham 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 Ô Mikezinho É seu fim Pra mim Cê é um demente Porque fim Você sabe que aqui É inteligente Cê não rima Cê é ruim Pra mim Você é um incompetente Pra mim Cê devia ficar De quarentena Eternamente Nunca mais Sai de casa Que cê é ruim Desapego Eu sei Que seu amigo Cê fecha a culpa O brinquedo Mas cê vai perder Pra mim Na batalha Nesse enredo Seu sonho é que os chinês Te comem Né homem morcego Aê Cê quer ser O Batman Mas não bate bem Cê está ligado Que o rap aqui Já vai além Cê nunca vai fazer Levada de rima pesada Cê tá ligado Que cê só decora Por isso que o Apollo Já chega meu mano Na batalha Seu cronistória Eu vou jogar um FIFA Depois que eu ganhar De você Você tá ligado Que se fosse Até no videogame Cê ia perder Porque cê é ruim Você tá ligado Meu mano Que agora Eu vou fazer No offstyle Melhor você Chamar o Piozinho Pra te ensinar Jogar um Free Fire Porque cê não manja De nenhum dos dois Cê sabe Que eu não deixo Pra depois Te ganho Fazendo Até o básico Seja o feijão Com arroz Pou Moleque Mikezinho Mikezinho Segura as caixas Ladrão Segura as caixas Dica de resposta Suco de fruta É tudo seu ladrão Segura Pô 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 E aí O Beat Bugou Rapaziada Não tá indo Não Eu não tô ouvindo O Mike Também não Cadê o Mikezinho Eu tô aqui Tô aqui Pera aí É que o Beat Não tá aqui É o Beat Não tô com o mesmo Não Pera aí Vou pôr de novo F***ing Beat F***ing Beat F***ing Beat Ô mano O bate-volta Vai ser estranho Porque não vai dar Pra ouvir Olha lá Tá ouvindo Tá ouvindo Vai que vai Mikezinho Foi Foi Yeah Aí dale Yeah 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 Boa sorte Mike Junto É Nóis Yeah 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 Você falou Pra eu ficar De quarentena Isso é freestyle E você Não abandona Mano Eu posso Até ficar De quarentena Com iFood Netflix Com homenagem Quarentena Aê Você tá ligado Que eu te aniquilo É o Mike E o GA O terror Do asilo Aê Agora eu Larguei A venena E eu vou Tarrar A fica Nas idosas Você tá ligado Irmão Você é vacilão E você não faz Uma rima De improvisação Falou de incompetência Você me detesta Nem pra ser filho Do cante Você presta Esse que é o seu fim Você é o pior filho Mano Pede até Para vir Aê Que ele falou Que você não era digno Eu te mato Sem falar De que você também Digno Mano Você sabe Essa aqui A levada Sem falar Deco Mas essa foi Uma decorada Um Jardilho Fortário Seu pai E perder Pro Mike E no terceiro Você vai Merda Sou lixo E aí Bob Fala comigo Pelo amor de Deus Que agora tem votação Certo O pessoal da Twitch Vai votar Qual que é o número De cada um O Andrade O Apollo É o número 1 E o Mike É o número 2 Você tá ciente Né rapaziada A votação Vai começar Agora Apollo vs Mike Bota aí no chão Apollo número 1 Mike número 2 Vamos fazer a votação Agora aberta 30 segundos Alá Alá O bagulho Tá desempatando Mikezinho Vai chegar aí Vai passar Mikezinho Vai passar Vai passar Tá pão o Paulo Agora Eita porra Eita porra Eita porra Tá pão o Paulo Eita porra Pão Pão o que Tá pão o Paulo 2 a 0 Mikezinho Eliminado Falou Aí família Deixa eu passar a visão O bagulho é o que Isso que dá O Mike aí fica Chegando com o iPhone Do Android Não dá Mas satisfação Tamo junto E veio desafiar o Andrade Também No começo da batalha O cara desrespeitou O organizador Tá ligado Andrade Fala aí Se fosse na leste Ele tava eliminado De novo De novo Com certeza Tomou no quilo É isso Fala no quilo Valeu Parabéns Te vejo na próxima fase Até na próxima Mas você é sua saudade Abra E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Provisou sem uma semana Chava no estúdio é tão bom Tchau